Bom dia pessoal, meu nome é Eli, para aqueles que vão chegando agora no canal Aproveito para agradecer a todos que são inscritos E que não deixem, por favor, de comentar, compartilhar, se inscrever, dar o like Que isso ajuda muito o nosso canal Pessoal, hoje vamos falar de maçã de Sodoma Para entender melhor, o que aconteceu aqui em nossa casa Foi que minha esposa contraiu um CA e foi fazer o tratamento, a quimioterapia Fez, depois de várias sessões, recebeu alta Mas rendeu-lhe um problema no fígado Pesadíssimo Enjoo, náuseas Mal-estar Ficava pálida Vontade de vomitar Vontade de desmaiar Desmaiava Olha, um caso sério Então um dia para descansar A gente foi numa cidade próxima Aqui de uma pessoa, cabedelo Visitar uma pessoa Chegando lá, a pessoa disse O que é que está havendo? Explicamos Ela disse, eu tenho um remédio para isso Vou fazer agora Providenciou E trouxe Trouxe um copo Grande Cheio com este chá Disse, tome devagar Mas tome tudo Dessa vez Mas tome tudo Não deixe de tomar Se levantar daí Sem tomar tudo Ela tomou A conversa continuou Foi conversando Ela se sentiu melhor Naturalmente E depois de algum tempo Chegou a hora de ir embora Ela já estava bem melhor Mas Coisas assim Como um milagre Bem melhor Então Foi essa plantinha aqui Maçã de Sodoma Como é chamada No Amazonas Beijo A gente trouxe Que ela deu Um pouquinho Da fruta Mas é uma fruta Muito conhecida aqui Logo providenciamos mais E de lá para cá Nunca mais faltou Uma plantinha dessa Aqui em casa Veja que essa está muito bonita As folhas grandes E está dentro de um jarro E frutifica dentro de um jarro O nome científico desta planta é Solano Paniculatum O nome da fruta Da planta é Solano Paniculatum A nossa conhecida Jurubeba Também conhecida Com jubebe Jupeba Jurupeba Mas é mais conhecida Em todo o Brasil Como jurubeba A maçã De Sodoma Como é conhecida No Amazonas Em algumas regiões Pessoal Não se esqueça Que toda planta Tem seu grau De toxicidade E não se esqueçam Deste conselho Prudência E caldo de galinha Não fazem mal A ninguém 200 gramas A 300 gramas Do fruto Desta planta Num litro D'água Fé em Deus E comece A tomar Com Parcimônio Um abraço A todos E até o próximo vídeo